Falar assim de uma forma geral, quais seriam essas mudanças, o que está sendo proposto na consulta pública? Bom, primeiro saber se porventura os estudantes e aqueles que participam do Enem desejam a prova aplicada em um único dia ou não, preservando, volto a insistir, a aplicação da redação, numa hipótese de aplicação em dois dias ou num único dia. A hipótese de nós evoluirmos no tempo na aplicação da prova usando computador como instrumento de aplicação da prova e não mais aplicação em papel. Essa é uma evolução que acontecerá no tempo e nós queremos colher essa visão por parte dos estudantes de todo o Brasil, dos participantes do Enem. Então, são temas muito relevantes que devem ser destacados com relação à opinião daqueles que se submetem e se submeterão ao Enem nos próximos anos. Luiz, pode ser que esse ano, nessa edição, já tenha essas mudanças, mas também é discutida a reforma do ensino médio, que também pode acarretar em mais mudanças. Então, eles fariam uma prova diferente esse ano, talvez em 2018 também uma aplicação, uma nova consulta pública. Como é que vocês estão mudando com essas mudanças? A reforma do ensino médio não implicará em nenhuma mudança substancial com relação à aplicação do Enem 2017. Todo o conteúdo, a chamada Base Nacional Comum Curricular, só estará finalizada para o ensino médio no final de 2017. Portanto, as mudanças de conteúdo com relação ao que for aprovado na base só se darão a partir de 2018. Então, não haverá nenhum conflito entre a elaboração da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio e a aplicação da prova do Enem no exercício 2017. Apenas a separação daqueles que querem uma certificação do ensino médio, daqueles outros que desejam o Enem como instrumento de acesso ao ensino superior no Brasil. Ministro, os números mostraram que o desempenho dos alunos não cresceu, ou seja, não houve absorção maior de conhecimento. Como os senhores interpretam que mudanças são necessárias para que essa evolução ocorra e o resultado apareça lá no final? Na verdade, reflete justamente aquilo que a gente tem colhido nos principais mecanismos de avaliação internacionais, como o PISA, nacional, como o Saeb, que indicam claramente, infelizmente, o IDEB, que o desempenho da educação básica no Brasil estagnou. Em alguns aspectos até piorou, involuiu, andou para trás e a gente tem que recuperar. A gente enfatiza a necessidade da reforma do ensino médio, tendo como objetivo também melhorar a qualidade da educação no nosso país, para que o aprendizado, o conteúdo compreendido e aprendido pelos alunos seja cada vez melhor e maior. Qual a área que reflete isso mais, ministro? De uma forma geral, todas as áreas, eu diria, são afetadas negativamente. Uma delas que eu destacaria é a área de linguagens, compreensão de texto, escrita de português. Mas, infelizmente, nós estamos em um patamar muito distante daquilo que seria desejável para o jovem brasileiro. E a gente precisa enfatizar a necessidade de reformas estruturais, valorizando o papel do professor, o conteúdo que é disponibilizado para os alunos, para que a gente possa ter uma educação pública, principalmente pública, de boa qualidade. Obrigado, ministro. Obrigado. Obrigado.